Eu achava que sabia escutar a voz da natureza. Eu achava que ela precisava de mim, que eu podia ajudá-la. Então eu fui estudar, eu fui procurar a solução aonde? Na minha cabeça, na inteligência humana, nas tecnologias. O que eu não enxergava e que estava tudo aí, bem na minha frente, na própria natureza. Só que estava tão cheio de mim, das minhas certezas e opiniões, que eu não escutava a voz da natureza. E viu, parece que eu não sou o único, porque um estudo que acabou de sair esta semana, acabou de mostrar que as soluções baseadas na natureza recebem menos de 3% da atenção das mídias. E apenas 1% dos financiamentos. Enquanto foi mostrado que elas são 4 vezes mais em conta que as soluções tecnológicas na hora de mitigar a mudança climática. Esta é a evidência que nós escutamos, que temos tudo a ganhar ouvindo mais. Então, vamos fazer um exercício de escuta. Nesta foto aqui, eu peço que vocês anotem nos comentários aquilo que você vê mais um adjetivo. Provavelmente, algum de vocês devem ter anotado um leãozinho fofinho, umas minhocas nojentas. Agora eu pergunto, quem de vocês prestou atenção para a árvore? Quem de vocês anotou a terra, o solo, a volta das minhocas? O fato de que são duas formas de vida extremamente relevantes. Por exemplo, você tinha a ideia que se pesar todas as minhocas reunidas, seria maior que todos os animais na superfície da terra? Olha aqui esta imagem. Agora, isso não é nada. Porque se você considerar agora, as bactérias, os fungos, os vírus, estamos falando de milhares de vezes o peso de todas as formas de vida visíveis. Não é porque é pequeno que não é relevante. Parece que nós, seres humanos, não conseguimos nos sensibilizar com esta vida subterrânea. Como esta girafa que está olhando as coisas de cima. Agora, precisamos nos acostumar, viu, pessoal? Porque tudo indica que o ser humano vai ser o maior animal terrestre fora de cactividade daqui a 50 anos. Então, vamos olhar para baixo. O que poucas pessoas falam é que a biodiversidade subterrânea está sumindo. Já caiu cinco a dez vezes nas últimas décadas. E com isso, estamos perdendo a bomba de carbono do planeta. Uma terra sem minhoca é como um oceano sem peixe. Então, eu sinto muito, mas se você quer o fofinho, vai ter que cuidar das minhocas. Como pesquisador de escutatória, eu percebi que os motivos que fazem que não escutamos a natureza são os mesmos que fazem que não escutamos as pessoas. Um deles é que escutamos proporcionalmente a emoção. Isso faz com que o nosso cérebro descarta informações úteis, relevantes, importantes, só pelo pretexto que não gera emoção em nós. Imagina este leãozinho aqui gritando de dor. Claro que ele vai captar a nossa atenção. Agora, quantos gritos estão por aqui afora e que nós não escutamos? Você já escutou o grito das árvores? Eu sim. Nestas fotos, você vê uma reserva de Mata Atlântica, perto de São Paulo. Aquela que me adotou como guardião faz uns doze anos atrás. Para mim, escutar a natureza é perceber que estas árvores, embora pareçam tudo lindo e maravilhoso, estão gritando, estão gritando de sede. Olha aqui, estão secas, já perderam a sua folhagem. Escutar a natureza é perceber que este mato é cada vez mais silencioso. E escutar este silêncio mais forte, ano após ano, a medida que os animais, os insectos, estão sumindo, longe da nossa atenção, embora à nossa porta. Será que eu sou o único a escutar a agonia das minhocas? Nós não escutamos porque estamos cheios de filtros e de viezes inconscientes. O nosso cérebro foi programado ao longo de milhões e milhões de anos para julgar e separar incessantemente. Vida ou morte, risco ou oportunidade, eu gosto ou não gosto, fofinho ou nojento. Só que, pessoal, não dá para pegar a história completa separando deste jeito. Grande ou pequena, vida e vida, sem hierarquia. Somos todos natureza. Você, eu, o leãozinho, a árvore, os bichinhos. Então, para empatizar com os insectos, com os bichinhos, com a água, com a terra, precisamos aprender a empatizar primeiro conosco mesmo e com as pessoas à nossa volta. Eu sei, quando faltam histórias compartilhadas, experiências, repertórios, é muito mais difícil empatizar com aquilo que é radicalmente diferente. Agora, isso é o desafio da vida. Isso que faz com que a vida se torne interessante. E seja com pessoas ou com a natureza, o movimento é exatamente o mesmo. Não basta conviver, não basta respeitar, é preciso se abrir, é preciso se interessar. É louco imaginar que apenas hoje, com a tecnologia do século XXI, estamos aceitando que as plantas têm memória, têm sentido, estão comunicando entre elas, e estão desenvolvendo fantásticas estratégias de cooperação com os outros reinos. Neste ponto, eu vou contar uma pequena história para vocês, que acontece todo dia na reserva. O que eu mais admiro nas árvores é que, mesmo depois de mortas, elas continuam prestando um serviço maravilhoso. Ao cair, elas abrem um buraco de luz, permitindo para as mudas das próximas gerações crescerem. Ao cair, elas alimentam o solo, a terra, tão venerada como um ser vivo pelos nossos ancestrais, liberando no solo o carbono que ela foi captando ano após ano na atmosfera. Agora, o que pouco se fala é que as plantas não conseguem digerir diretamente a matéria orgânica. Para isso, suas raízes precisam estabelecer parcerias com os fungos, as bactérias e as minhocas. E, em troca da alimentação que ela recebe deles, ela também retribui com sombra, porque o superaquecimento do solo é fatal para esta vida subterránea. E, também, as suas folhas ficam desacelerando a chuva, que chega devagar no solo para se infiltrar, evitando enxurrada e erosão. Falando em erosão, pessoal, cada vez que eu vejo um pedaço de terra descoberto, cru, para mim é uma ferida, como se você arrancasse a pele do planeta. Erosão é a vida que sai pelo ralo. E isso é apenas uma das histórias de cooperação que acontece na nossa frente, todo dia, sem que nos enxergamos. Cooperação não é exceção. Cooperação é regra. Até os animais maiores na cadeia alimentar, no topo dela, prestam um serviço ecossistêmico. E aí, vocês vão me perguntar, mas, neste universo onde todo mundo coopera com todo mundo, qual é o papel do ser humano? Parece que a natureza poderia se ver muito bem sem nós. Será que nós somos o vilão da história? Depende. E, para responder a esta pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na sua visão, qual é o maior resíduo em peso produzido anualmente pelo ser humano? Estou falando de um resíduo que você produz 80 a 200 vezes o seu peso. Estou falando de um resíduo que é 20 vezes maior que todos os lixos domésticos reunidos. O que seria? É o CO2, pessoal. O CO2, só que como é um gás invisível, nós não prestamos atenção para ele. Olha aqui, eu tentando tornar o CO2 visível. Agora, resíduo é invenção do ser humano na natureza não existe. Isso porque nós não encontramos destino. Não fechamos o ciclo. Porque estamos tentando resolver sozinhos. Então, ao risco de falar pela natureza, eu, como aprendiz, eu vou passar o recado daquilo que ela me disse. Foi mais ou menos assim. Oh, você humano aqui, trapalhão, este CO2 todo que está acidificando os oceanos, que está mexendo com o clima. Um pouco de lógica, fecha o ciclo, devolve para mim, estou com fome. O meu solo está carente. Este jeito teu de fazer agricultura está me matando no uso tantos químicos que você está matando a usina de sequestro de carbono, de adubação e de reciclagem que eu fiz para você que é mal você se abusar. E aproveita, regenera um pouco das terras degradadas. Lembrando o que você mesmo disse e apenas adicionar quatro partes por mil de carbono no solo que você já resolve e mitiga o teu problema de clima. E eu ia esquecer, todo o teu lixo de comida, lixo orgânico, não joga no lixo comum. Devolve para mim que senão você está entortando os ciclos. É só você cooperar com os outros reinos para fechar os ciclos. E todos nós vamos sair ganhando. Afinal, estamos a serviço da mesma causa, a vida. E para de fazer o espertinho, para de inventar. Eu, sua tecnologia para os teus problemas. Isso que ela me disse. Muito obrigado. Obrigado.